Olá pessoal, hoje eu me encontro em mais uma conferência do e-commerce Brasil. Esta edição vai apresentar boas práticas de como melhorar o atendimento com o consumidor, fidelizar a relação com seus clientes e com isso alavancar as vendas do seu negócio. Veja mais! O consumidor constantemente dá sinais de insatisfação, ou porque ele não entendeu o prazo de entrega, ou porque ele não entendeu o que ele comprou, ou porque de fato há um problema operacional, um problema técnico. O atendimento tem que se preocupar principalmente em procurar a satisfação do cliente. No que a gente pode ajudar, auxiliar o cliente, para o cliente se sentir acolhido pelo atendimento? Se adiantar a um atendimento que pode vir no futuro. Pensar sempre no consumidor, tanto através de mídias sociais, quanto em início, acho que tudo que tem recrame aqui, usar toda essa ferramenta para fazer um bom relacionamento. Qualquer que seja o caso, se ele for bem atendido, se ele for confortado, a preocupação dele se reduz muito. Então, ter atenção ao detalhe, atenção ao acompanhar o processo de venda, o processo de entrega, para que a resposta ao consumidor seja rápida. Passeando pelo e-commerce do Brasil, o pessoal aqui na hora do intervalo aproveitando para fazer a network, tudo bem? Tudo bem. O que você está achando do evento? Está bem legal, bem interessante, as palestras estão bem, está conseguindo interagir bastante com o público, e o networking está bem legal para a gente. É um evento que aborda temas diferentes de e-commerce, eu particularmente trabalho já na área de atendimento, então, primeira vez que eu venho, vim para conhecer, e estou achando bacana. Sem dúvida, está muito prático, que é o que interessa nesse negócio de e-commerce, que ainda não é muito acadêmico, a gente tem que ver exemplo e seguir, e aí os pequenos conceitos que saem dessa visão prática é o que você leva para o seu negócio. Muito bom, esse evento é um evento que reúne inúmeras informações sobre o atendimento e-commerce, e isso é muito importante para o nosso atendimento dia a dia. Então, eu vou aproveitar, vou pegar também o meu certificado, está aqui, estou certificado, certificado de participação, eu mostro aqui, no meio da Cristina, me despeço de vocês, e até o próximo clique. Até lá. Aplausos 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 Aplausos